Não precisa ter medo, mano, se quiser falar, pode falar Mano, aconteceu esse bagulho ultimamente, né rapaziada, da gente estar um pouco separado uns dos outros Eu acredito que isso seja mais por conta da cidade mesmo, tá ligado? O estilo dessa cidade aqui é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, entendeu? E eu acho que é de cada pra cada, entendeu? Lá a gente era acostumado a, sei lá, sair em bundão, arrumar as paradas tudo junto E aqui não, mano, o que eu percebi daqui é que é independente da família, cada um pro seu lado Tentando fazer o seu, entendeu? E é aquilo, pra galera Nesse tempo aí que eu tive meio por fora, né? Eu andei pensando uns bagulho, tá ligado? Que... Eu acho que seria melhor pra família num contexto geral, entendeu? E eu não sei se todo mundo vai topar essa parada, tá ligado? Aí vai depender de vocês Se alguém não topar e... Enfim Prefiri manter como tá, mano Boa sorte e fé na caminhada, tá ligado? Por isso era até importante o 2G estar aqui Mas como ele não pôde estar Vamos fazer... Assim mesmo que já tava programado, fechou? Pra ser sincero, ó Eu me adaptei bem à cidade Bem rápido até, sabe? Curti bastante, tipo... Não sei, velho Gosto do hype também, tá ligado? Mas acredito que aqui, talvez... Gere mais oportunidades, entendeu? Tipo... Eu, se for pra escolher a qual que você prefere, eu preferiria ficar Tá Tem N motivos, na verdade, né? Mas enfim... Eu preferiria ficar Entendi Tá Pode ir falando aí, Yara E... É isso Ah, também eu gostei bastante daqui Me adaptei super, super bem Acho que é um lugar bem da hora Mas tô com a família Se a gente for voltar, eu tô voltando também Tá Pode ir, Yara Mano, eu acho que é assim, mano É bem nítido de quando a gente veio pra cá Geral se animou Só que começou... Sei lá, mano Depois você pegou a favela, de verdade, mano Ficou aqui a tarde toda E fica um pouco da noite, tá ligado? Eu não vejo tanta gente, não, tá ligado? Tava ontem Acho que... Ontem, antes de ontem Tava seis horas Tava eu e a Pepe só no rádio, tá ligado? Então, mano Acho que a rapaziada desanimou total daqui E, mano Seria uma boa voltar pra lá Pra ver se anima, tá ligado? Posso falar? Pode, pode Tá, mano Tipo, aqui é um bagulho totalmente diferente, tá ligado? Tem muita coisa que a gente ia aprender Muito bagulho diferente Que ainda a gente tinha pra ver aqui São coisas, tipo Que a gente nunca tinha feito lá Mas, tipo Independente de onde a gente estiver Eu vou estar onde vocês estão, tá ligado? Onde a maioria preferia eu vou ir Ah, eu curto bem mais aqui Acho que aqui tem inúmeras oportunidades E é bem melhor Porém, eu sempre tive pela família aí E pra onde geral foi Eu tô indo no junto Então, mas apetei bastante aqui, entendeu? Nessa cidade Mas eu tô aqui pela Turquinha, entendeu? Minha família, primeiramente Então, pra todo mundo aceitar aí Eu vou estar dentro do bagulho Me adaptei muito aqui Que Deixa bem também São as pessoas que Muitas pessoas mesmo Tanto parte da Pessoal aí da Tipo, as PM Então Pessoas Muito respeito Isso me chamou muita atenção Eu Me ficaria aqui, mas O Principal mesmo É estar onde a Turquinha for Assim, galera O que eu quero é que vocês passam a visão Assim, todo mundo vai falar Que é onde a gente quer Assim, eu quero que vocês passam a visão Mano Da cidade Tá ligado? Em si Se for pra ficar ou não Tá? Essa é a resposta que eu quero Porque Se algum Alguém da gerência For querer assumir a bronca da parada Essa É a decisão Entendeu? Essa É isso que vocês vão estar tomando aqui agora Entendeu? Se ficar Ou GG Ou ML Ou JTN Ou Tico Ou SMOK Enfim Independente Ficar alguém comandando a parada É com essas pessoas que vocês vão estar Entendeu? Então é essa a resposta que eu quero Em relação a como Como vão guiar o caminho a partir dessa conversa Tô entendendo? Então tipo Mano Se você quiser Permanecer na cidade E alguém for querer assumir a bronca do bagulho É aqui que você vai ficar Entendeu? Mas o que eu quero deixar pra vocês Claro É que não vamos misturar as coisas Por exemplo Quem for daqui Ficar lá E quem for de lá Ficar aqui Entendeu? Porque eu acho que isso não vai funcionar Enfim Mano Vai misturar as paradas Não vai ser algo legal A parada tem que ser um só No meu ponto de vista Entendeu? Ou aqui ou lá Então é mais ou menos essa ideia Então eu quero que vocês passem a visão Perante a cidade Mano Se vocês Preferem aqui Ou lá Não quero Aonde a Turquia for Eu vou Isso eu sei Tá ligado? Mas essa cidade Se for pra você ficar Se você ficaria aqui Ou lá Entendeu? Com a visão que eu acabei de passar Mas você é o fator principal da tropa É Não é essa ideia Como posso dizer Eu não quero ser Egoísta Tá ligado? Tipo Eu vou sair Todo mundo vai junto também Mano Eu quero saber se alguém quer ficar Tá ligado? Essa é minha maior Minha maior dúvida Entendeu? Não pô Você não vai estar sendo egoísta Todo mundo aqui A gente Tudo aqui que a gente tem A gente deve a você Pô Vai ser egoísta Você acha que lá é melhor pra você E a gente volta Não tem dessa ideia Então Aí é por isso Porque Por exemplo Se as coisas se tornaram melhor Pra alguém aqui Entendeu? Eu quero que essa pessoa seja sincera E fala e passa a visão Pô É Pô BK Eu achei Mano É o seguinte A gente veio pra cá Gostei muito Me adaptei As coisas Deu muito certo pra mim E E Sendo bem sincero Eu prefiro ficar aqui Por N motivos Porque deu certo Pra mim Enfim Na minha vida As paradas começaram a dar mais certo E mano Vou respeitar E suave Tá ligado? Eu só quero a sinceridade de vocês E por exemplo Caso aconteça de todo mundo Ninguém ficar insatisfeito lá Tá ligado? Essa é a parada Pegaram mais ou menos a visão? Agora Seria eu pra falar? Não É Não Eu não quero que a agência fale ainda Eu vou não Hã? Não Eu não Vou nem pedir a opinião Individual Eu só quero saber Isso aí Que eu acabei de falar Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? É que a gente não quer que ninguém fique desagradável também Tá ligado rapaziada? Desagradável Que faça nada forçado Assim ó Ninguém Vocês tem que entender o seguinte O que o pai tá falando Ele realmente quer escutar Qual que é a visão de vocês Se realmente Não Poxa Aqui tá muito melhor pra mim Ou eu prefiro muito mais Sim Seja sincero É Você não vai ser julgado A gente não vai achar ruim nada A gente tá realmente fazendo Pensando no lado de Tipo de todo O que o pai realmente tá fazendo é pensando no lado de todo mundo Tipo, poxa, se tem alguém Cara, que tipo, aqui Tá muito melhor, vocês entendem No que a gente tá falando Tá se sentindo muito melhor, tá muito melhor Não faz sentido você voltar Entende? Não faz sentido E assim, alguém vai ficar Com ressentimento em relação a isso Sabe? Porque a gente entende Que se tornou algo melhor pra você Entendeu? Exato Aqui na cidade, tipo Eu, por exemplo, me adaptei bem aqui Eu curti a cidade Tô me divertindo muito aqui, coisa que não tava mais acontecendo Lá no raio, tá ligado? Lá tava muito saturado pra mim Tanto que era basicamente tu Viver pra pagar a meta do dia, tá ligado? Lá, aqui, tu consegue se divertir Dar risada enquanto faz a meta, tá ligado? E muitas outras coisas Tu conhece pessoas novas Possibilidades novas E possibilidades novas De gerar também, tipo, não só se prender ao mesmo Aqui, eu curti muito aqui, tá ligado? Então, se fosse por mim Eu ficaria Mas eu tô com a tropa, tá ligado? Pô, que eu acabei de falar A gente poderia estar totalmente satisfeito lá, pô Só que as coisas não mudam É duas season Trampando de busão E fazendo mineradora Final de season, pô Mas a gente não sabe como tá lá agora, né, mano? Porque faz muito tempo que a gente veio pra cá A gente tem que ver como tá as coisas lá, tá ligado? Não, mas se... E fazer um teste, mano Igual a gente fez aqui Aqui não quer ser permanente, mano A gente veio fazer um teste, mano Sim, dois anos não mudou, Rian Eu... Tipo assim, eu perdi minhas esperanças Entendeu? Ah, sei lá Acho que adora fazer um teste também, né? Sim, sim Eu tô contigo Tô com vocês Mas sobre a minha pergunta aí Alguém, rapaziada? Ou não? Tá todo mundo suave Se a gente for sair daqui agora e... E pegar um avião ali Vai todo mundo e boa Eu senti a experiência que a gente teve aqui E levar pra vida Lógico, pô A gente tá por você, pô É? Pode falar, Tsuki Acho que não tá sendo a Tsuki Ela não consegue Ela vai ter que fazer mímica Porque ela não tá conseguindo falar Sério? Uhum Se eu vou fazer mímica Acho que ela vai ter que não ler Senão a gente não conseguir Se quiser tomar um Tsuki Pra você falar Você tá conseguindo ler Ler a mímica dela? Ah, é porque ela não consegue falar mesmo Consegue, consegui Tá, então É porque ela não... Ela não pode falar, gente Na verdade ela consegue Mas ela não pode Ela não tá em casa Ah, entendi Tá, mas ela tá escrevendo Entendeu? É Ela tá falando Entendi Ah, meu Deus Nossa Então, Tsuki Aí, tipo assim É sobre exatamente isso Que eu...